Como excluir um jogo aqui no Playstation? Vamos lá, gente. Você vai escolher o jogo, ó. Você tem que entrar no jogo mesmo, tá? Por exemplo, eu vou colocar... Por exemplo, eu vou fazer nesse jogo aqui, gente, que já não está mais disponível na PSN. Tá com cadeado. Ó, apareceu o nome do jogo escrito do lado aqui. Aí eu faço o quê? Eu venho aqui na manete, ó, no control, e aperto Options. Aí vai aparecer isso aqui na lateral. Aí eu vou descer até excluir. Beleza? Descendo assim, ó. Ó, desce, 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 desce. Até excluir. Aí eu vou fazer o quê? Vou apertar esse botão aqui, ó. Xzinho. Aí, ó, esse aplicativo será excluído. Eu vou fazer o quê? Vou colocar em OK, tá, gente? Aí você escolhe aí, ó. Põe pro lado, ó. Põe pro lado, põe pro lado, põe pro lado, põe pro lado. Aí, OK, Xzinho. Lembrando que se você comprou o jogo, você pode excluir, que depois você consegue colocar ele de novo, de boa, tá, gente? E pronto, o jogo sumiu. E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.